Não sei se boa tarde já, ou bom dia ainda. Ah, bom dia ainda. Bom dia ainda. Se agradeço aí o convite, em nome do Ministério, representando aqui o doutor Marco Antônio, secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Cumprimento a mesa e os demais participantes. Pela oportunidade. Bom, nós somos testemunho ocular da evolução dessa política de conteúdo local desde o seu início. Lembrando que, por ocasião, nós tivemos no Ministério de Minas e Energia a presença da atual hoje presidente da Petrobras, doutora Maria das Graças Fossa, como secretária de Petróleo e Gás, naquela ocasião, e a atual presidente como ministra. Então, nós tínhamos um potencial enorme e são pessoas que hoje continuam ainda bastante atuantes nessa política e acompanhando isso de forma, agora em diferentes posições, mas acompanhando isso de forma bastante firme, de modo que qualquer ação, qualquer notícia, qualquer acontecimento nessa área tem repercussão imediata na presidência da República. A política de controle local estabelecida por meio do Ministério vem sendo alvo de inúmeros observadores de outras áreas do governo e vem acompanhando esse processo e gostaríamos de saber como é que nós implementamos, como é que nós fizemos isso acontecer. Então, áreas como a energia elétrica, a mineração, dentro da área do Plano Brasil Maior, agora com ações dentro do sistema automotivo, a modificação que vem ocorrendo recentemente, em outras áreas, vem nos procurando para ter informações. O Ministério do Planejamento está montando um grupo para tentar dar essa organização a nível de executivo de como é que as diversas áreas vão estar se comunicando. Porque a tendência é virar uma torre de babel, à medida que cada área do governo tenta estabelecer uma sistemática, uma metodologia. O que a gente está chamando de conteúdo local, por exemplo? Então, o conteúdo local do petróleo, a gente tem que estar conversando igual lá nos automóveis e assim por diante. Quer dizer, a forma de medir, o que a gente está realmente implementando e como é que isso vai ser distribuído em termos de Brasil. A vantagem de ficar por último, efetivamente, é que vários dos meus antecessores já falaram alguma coisa que eu queria falar na minha apresentação aqui. Porque, de fato, inicialmente isso surgiu dentro do Ministério e isso teve essas repercussões. Então, hoje não existe nenhuma empresa operadora no país que não tenha equipe de conteúdo local, pessoas que se dedicam. Então, a gente destaca muito a Petrobras, que a Petrobras, de fato, nos últimos dois anos, vem implementando uma política bastante agressiva na área de conteúdo local. E isso gera um trabalho dentro do mercado, dentro da cadeia produtiva, extremamente relevante no processo. Gera uma multiplicação de certificações dentro da agência. E isso vai nos dando mais sustância para a gente estar evoluindo no processo de conteúdo local. Como foi dito aqui, um processo em constante evolução desde o seu primeiro momento, lá em 1998, com a própria criação da agência. Eu queria... Pode passar, por favor. Bom, já foi colocado. Eu queria superar essa fase. Depois, gente, pode passar mais uma. Bom, esse é um quadro do pré-sal, está certo? O pré-sal que é o grande demandante e que está gerando toda essa permissão em cima de conteúdo local. A gente vê que os volumes, em termos de Brasil, nós vamos estar entre os dez primeiros grandes produtores e, ao mesmo tempo, em reservas, em breve. Então, a gente realmente muda. Nas reservas provadas no final de 2011, em 17,9. Somente com os volumes já informados, a tendência é você duplicar nos próximos anos essa quantidade de reservas. E isso que eu só tenho ainda nessa área do pré-sal, eu tenho aproximadamente perto de 30% de citados. Ou seja, pelas concessões, historicamente, ou a cessão onerosa, que foi fruto de uma lei e que estabeleceu esse novo processo. E, atualmente, o Ministério vem trabalhando de forma bastante firme no processo de partilha. Então, em breve, um dos pontos que estão sendo colocados aqui é a ausência de licitações que dá continuidade a esse processo. Porque, de fato, você, para estar comprando no mercado, você precisa ter novas licitações. Ou seja, a indústria tem que estar constantemente sendo abastecida por áreas, de modo que ela possa ir no mercado e dar continuidade ao processo. Então, se tudo der certo e se a lei dos royalties, enfim, for assinada e tudo correr certo, a gente está prevendo uma nova rodada, que é a próxima rodada R11, em maio do ano que vem, entre abril e maio do ano que vem. E, possivelmente, uma primeira partilha em novembro do ano que vem, a primeira área de partilha. Então, já em 2013, a gente espera estar colocando duas rodadas de licitação no mercado. Bom, não precisa se falar, já se falou aqui várias vezes, do investimento que se pretende fazer nos próximos anos. A gente está agregando aqui não só o investimento da Petrobras, mas também o investimento das outras operadoras. E estamos esperando em torno de 279 bilhões de dólares para os próximos quatro anos. Já contamos esse ano aqui de 2012. Então, quer dizer, é muito dinheiro. A política de conteúdo local, ela sempre foi baseada no processo. A geração, essa riqueza toda que está sendo investida, até o momento pretérito, até o momento anterior, ela poderia ser simplesmente jogada inteiramente dentro, no exterior. Eu poderia estar fazendo a maioria desses investimentos comprando fora. Por quê? Porque, diferentemente do Brasil, várias outras áreas do mundo se prepararam. Foi mostrado aqui um exemplo da Coreia, e isso se repete em outras áreas do mundo. Você tem isso no Oriente, na China, principalmente na Coreia, no Japão, na Noruega, em outras partes do mundo, que têm a capacidade, por quê? Porque se estruturaram de forma positiva dentro dos seus respectivos interesses. A Noruega, por exemplo, teve o boom do petróleo na década de 70 e veio, desde então, investindo. Eles são muito, a atividade que eles realizaram lá é muito similar que a gente vem tentando reproduzir hoje no Brasil. Então, a gente foi muito na Noruega e a gente conheceu bastante o modelo da Noruega e se inspirou bastante no modelo da Noruega, nas propostas de lei que foram ao Congresso recentemente. Bom, esse é um trabalho ainda inédito, ele não foi para o mercado, mas o Ministério vem tratando no Brasil do que a gente está chamando de zoneamento nacional de recursos de óleo e gás. É uma aproximação de todo o conhecimento que se tem hoje a nível geológico no Brasil. Está certo? Mostrando a importância, cada área dessa colorida são as bacias sedimentares brasileiras. Mostrando a importância que essas bacias têm, de acordo com a cor, quanto mais vermelho, mais importante ela é hoje dentro do cenário nacional, a nível de conhecimento e a nível de possibilidades de exploração. Então, você tem lá o pré-sal, que é o máximo ali na Bacia de Santos, logo embaixo, Bacia de Santos, Espírito Santo. E a gente começa a ver em outras regiões do país também esse tipo de desenvolvimento. Um destaque, a gente está, a Bacia de São Francisco, em Minas Gerais, por exemplo, ela está começando a tomar outra tonalidade, está começando a esquentar, vamos dizer assim, dentro da nossa terminologia, a partir do momento dos não convencionais, que é uma área que tem um grande potencial para esse tipo de exploração. Então, quer dizer, é um outro horizonte de perspectiva de bens e serviços que hoje a gente, a nossa concentração no mar, provoca uma indústria bastante voltada para as atividades de bens e serviços relacionadas às atividades offshore. Então, a gente começa a deslumbrar dentro da parte continental do país, determinadas áreas que teriam potencial, e isso traz consigo uma possibilidade de desenvolvimento dessa indústria de bens e serviços também na parte offshore do país. Bom, o colega da ANP aqui já deu uma panorâmica rápida da evolução da política de conteúdo local, mas a gente percebe que ela aparece em 98, está certo? De forma espontânea, nas rodadas, até a rodada 4. Em 2003, a gente tem um marco bastante importante, que é exatamente a entrada do atual presidente, do ex-presidente Lula no poder. Por ocasião, numa visita aos estaleiros da P51 e P52, está certo? Que já estavam em andamento essas estações, e os estaleiros do país, numa situação lamentável. Então, se decidiu, naquela ocasião, trazer para cá essa atividade e a construção da P51 e P52 no Brasil. Isso foi um marco importante, porque gerou dentro do Ministério de Minas e Energia a sugestão, no caso a ministra Dilma, na ocasião, de estabelecer e de começar a pensar de forma firme numa política específica de conteúdo local. Nesse mesmo ano, nós editamos uma resolução do CNPE, número 8 de 2003, que trata do assunto, e foi criado o PROMIP, que já foi colocado aqui pelo representante da Petrobras. Nós viemos, então, paulatinamente, desde então, o Ministério passou a ter uma ação bastante efetiva na proposta dessas políticas, está culminando, por ocasião, em 2005, das atuais regras de conteúdo local vigentes hoje no país, e que a gente vem mantendo. Hoje, a grande maioria dos contratos, das áreas contratadas, são regidas por essa política que está no contrato. E esse contrato, ele tem uma seguinte característica, o contrato é feito entre a ANP e as operadoras, que é o nosso elo. A gente não tem um controle em cima da cadeia de fornecimento de bens e serviços. Então, a gente espera, a gente espera que, neste contrato, que as operadoras sejam os grandes veios de transporte dessa política em direção às suas bases, que são as fornecedores de bens e serviços. Então, foi mostrado aqui um outro slide, onde tem a operadora no meio e o seu grau de envolvimento com essa cadeia de fornecedores. Então, a gente percebe que, paulatinamente, um grande número de fornecedores são, a gente consegue alcançar um grande número de fornecedores através dessa política. Por quê? Porque as operadoras, e aí, no caso, a gente tem um conhecimento, o Ministério não entra especificamente nesses contratos, mas a gente acompanha com certo interesse o processo dentro da Petrobras, por exemplo, que é a nossa grande empresa nessa área, e que a Petrobras, através dos seus contratos, ela tenta estabelecer este nível de exigência dentro da sua cadeia de fornecimento. Então, o contrato, ele traz em si uma exigência de controle local e multas pelo não cumprimento desse tipo de... Então, quer dizer, não fica na mão da operadora em si, simplesmente, a multa. A multa, ela é repassada dentro da cadeia produtiva, de modo que todos tenham certa responsabilidade. E isso induz um processo que eu acho que vem crescendo sistematicamente. Lembrando que este é um processo que a gente chama, no Ministério, que a gente tem que ter uma perseverança de regras. Nós não entendemos como boa essa variação de regras. Você tem que dar um sinal ao mercado de que você tem regras estáveis a serem percorridas e atingidas. Sendo que o conteúdo local, como ele é um fator que contribui para que a empresa ganhe uma determinada área, esses compromissos precisam ser rigorosamente aferidos e multados no caso de não cumprimento. Isso veio se repetindo tanto para os contratos de concessão, até a última rodada, que foi a rodada 10, quanto no próprio contrato da seção onerosa, que foi assinado recentemente, já em 2010. Que foi a última, o último contrato que nós fizemos. Então, isso já é um contrato estabelecido pelo Ministério e não pela ANP. E lá tem regras, inclusive, de evolução de conteúdo local no processo. Efetivamente, isso gera no mercado, essa imposição e a própria atuação da agência, que vem atuando de forma cada vez mais firme desde 2005. A coordenação, Marcelo, é de 2007. Quer dizer, as regras foram estabelecidas em 2005, mas a agência só colocou uma coordenação efetiva para essa atividade em 2007. Então, a gente, é um processo, que ele é um processo que vem cada vez ganhando mais consistência, mas é um processo que a gente considera bastante recente, no sentido de você estar efetivamente fazendo valer as regras. E este recado, com as multas que culminaram agora em 2011, 2012, para a quinta e sexta rodada, dá ao mercado o seguinte, olha, essa política é uma política séria. Ela veio para ficar e quem não cumprir vai receber multas. Porque a gente percebe, durante esse processo, um certo, vamos dizer assim, um certo, vamos ver como é que vai ficar na hora que as multas começarem a acontecer. E isso, a gente vem demonstrando que o governo tem uma posição firme nesse sentido, de que as multas serão tomadas e que as empresas precisam cumprir aquilo que prometeram na hora de ganhar o BID. E a gente espera, sim, que as empresas entrem e intensifiquem seu processo de formação de fornecedores, de bens e serviços. Isso é fundamental para que o processo aconteça. Recentemente, o próprio Ministério do Desenvolvimento, infelizmente, eu não percebi se ele estava aqui no processo, com a criação do Plano Brasil Maior, ele entra no processo agora, a partir de 2012, dando, por parte do governo, uma visão dentro dessa cadeia de bens e serviços, mais ampla do que o próprio Ministério do Desenvolvimento e Energia possa fazer por meio dos seus contratos. Por quê? Porque o Ministério é adequado, vamos dizer assim, que tem uma ambragência muito maior e que pode, sim, estar fazendo ações, no sentido de estar melhorando esse fornecimento de bens e serviços para a cadeia. Uma vez que essa demanda em dinheiro é altíssima e precisa ser cumprida. E isso, voltando a dizer, porque, por exemplo, no Ministério hoje nós estamos preparando o contrato de partilha. O contrato de partilha também trará regras de conteúdo local. E as negociações para esse contrato já começaram entre a Petrobras, que é a operadora única, entre os agentes, os fornecedores de bens e serviços. Então, a gente vem tentando ali, dentro das peculiaridades da exploração do pré-sal, como foi colocado aqui, que exige materiais específicos e especiais para a sua atividade, já que a partilha será inteiramente dentro do polígono do pré-sal. Então, a gente precisa realmente fazer uma evolução nesse sentido, de modo que as exigências de conteúdo local possam atingir. Lembrando que a lei diz o seguinte, que o ritmo da partilha só vai acontecer de acordo com a capacidade da indústria em fornecer bens e serviços. Então, independente da demanda toda que está acontecendo agora, nós só realizaremos a partilha quando nós tivermos estudos, mostrando que a indústria pode fornecer bens e serviços para essa atividade. Então, por quê? Porque essa demanda do pré-sal, ela foi uma superposição à política. A política, ela vinha acontecendo e aconteceu o evento do pré-sal. Então, com a política andando, a política, essa política mais rígida entrou em 2005. Em 2007, começa o raciocínio em cima do pré-sal, a gente tem que defender rodada, modificar rodada e assim por diante, e propor novas regras para o setor que foram estabelecidas pelas leis que foram ao Congresso e aprovadas recentemente. Então, mostrando que essa demanda muito vem deste processo e isso são assuntos recentes. É lógico, nós vamos ter que estar evoluindo aí de acordo com essa demanda para saber. Por quê? Porque os contratos já foram assinados e agora eu tenho novas demandas entrando no processo. E no planejamento do Ministério, o Ministério vai ter que fazer esse planejamento de acordo com a possibilidade da indústria entender esses bens e serviços e assim a lei prediz. Bom, então como é que funciona? Eu vou entrar um pouquinho mais então agora no processo, que já é um processo que ele é estabelecido primeiro. Primeiro, a gente tem uma previsão legal para fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. Então, às vezes as pessoas falam, a OMC vai reclamar, não sei o que. Não. Nós temos hoje no Brasil um arcabouço legal que nos permite fazer as exigências de conteúdo local. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o instrumento indicado para fazer isso, o Ministério escolheu o contrato entre nós e as operadoras. No momento da licitação, então, o interessado entrega, preenchido uma tabela de conteúdo local. É assim que funciona. De acordo com a localização do bloco, juntamente com a sua oferta. Então, ele vai ofertar o bônus de assinatura, que é em dinheiro, um programa exploratório e esse percentual de conteúdo local. É assim que ele ganha o bloco exploratório. Lembrando que esse percentual de conteúdo local, como é que nós chegamos nisso? Nós fizemos uma série de reuniões. Lembrando que em 2005, diferentemente do que acontece hoje, nós não tínhamos o processo de certificação estabelecido. Hoje a NP detém lá uma série de informações que naquela ocasião nós não tínhamos. Então, como é que a gente fez? Nós chamamos as associações fornecedoras de bens e serviços e fizemos reuniões específicas com cada uma delas em detrimento das suas atividades e o que elas esperavam como conteúdo local para os seus determinados bens e serviços que estavam sendo solicitados. E tentamos montar, então, uma tabela onde todo mundo poderia se ver. Desde a operadora, que é aquela que realiza, até uma fornecedora num grau de bens e serviços bastante distante já da operadora. Por exemplo, a BINI que está aqui, a BIMAC que fornecem bens específicos, por exemplo, bens elétricos, por exemplo. Isso está dentro da cadeia de fornecimentos, já está bastante distante, dentro daquela circunferência que foi colocada aqui, e isso está bastante distante. Lembrando que o nosso foco principal era a geração de empregos, está certo? Era assim, era política. Nós precisamos parar de comprar fora e comprar dentro do país, gerando empregos na indústria aqui. Então, esse era o nosso foco principal. Não bastava só pagar royalties, não bastava só produzir. Nós temos que pagar royalties, produzir e pegar esse investimento e jogar ele todo dentro da cadeia de fornecedores. o máximo possível. Pode passar, por favor. Foi estabelecido também nessa ocasião a forma de medir. Isso é uma coisa que eu falei no início e que é bastante importante. É preciso ter a forma de medição, senão vira uma torre de Babel. Então, quando a gente entra no processo, você pega as rodadas anteriores, cada uma tem uma sistemática. Então, o que o cara fala que faz 30%, 30% dele, se eu usar minha sistemática, possivelmente não será 30%, será 20%. Por exemplo, por quê? Porque essa forma de medição é uma forma aprimorada. Ela foi baseada, ela foi desenvolvida dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento, no Finami. De acordo com os empréstimos que o Finami faz, você precisa comprovar conteúdo local lá e a forma de medição era essa. Então, nós importamos isso, aperfeiçoamos, porque eles fazem só para bens, a gente faz para bens e serviços. E a gente passou a aplicar isso e a agência implementa isso de forma sistemática. A agência é o grande divulgador desse processo, porque quando ela contrata certificadoras para fazer a certificação, a agência treina essas certificadoras nesse processo, e internaliza isso no maior número possível de agentes dentro do setor. Então, quer dizer, qualquer um pode chegar e certificar o seu produto. A gente, inclusive, brinca que na área de petróleo não basta ter preço, prazo e qualidade. Você tem que ter preço, prazo, qualidade e conteúdo local. Então, quer dizer, se você entra em uma licitação, com preço, prazo e qualidade, mas se você tiver um conteúdo local alto, certamente você acaba ganhando aquela licitação nos termos que hoje elas são feitas e que a gente espera que outras empresas façam, como a Petrobras faz hoje, que a gente espera que as outras empresas façam também. Por meio desse sistema, você consegue quantificar a evolução da capacidade. E isso a gente já começa a ver alguma... com todas as certificações acontecendo, a agência já começa a mostrar determinadas coisas que podem apontar pra futuras modificações dos contratos. À medida que a gente começa a ver determinadas coisas. E o que é mais importante? A gente, a partir desse momento, a gente pode começar, de forma sistemática, a mostrar, olha, a gente precisa desenvolver determinados segmentos. Não só em cima dos diagnósticos que foram colocados aqui, que eles se proliferaram aí, culminando aí com o último aí do que o IBP fez, que é um trabalho bastante interessante. Mas mostrando, olha, você vai fazer atividade nesta direção, tentando atingir determinado conteúdo local. E isso dá ao Plano Brasil Maior, dá ao Plano de Pesquisa e Desenvolvimento, às ações de pesquisa e desenvolvimento da ANP, um foco. Como foi colocado aqui, a gente tem dinheiro, mas isso está disperso e a gente não consegue dar focos específicos. Então, é uma das ações que precisam ser agora, e o Plano Brasil Maior já vem cuidando desse assunto, é de dar, a gente dar foco, talvez a criação de um fundo específico, onde parte desse dinheiro possa ser colocado. E aí um grupo gestor mostrando, vamos desenvolver isso, isso ou aquilo. As ideias estão proliferando, a gente não tem ainda uma formatação nesse processo. Bom, essa é a evolução do contrato, mostrando que nos editais da rodada de 7 a 10, a gente faz o conteúdo local, ele está segmentado por terra, águas rasas, águas rasas entre 100 e 400 metros e águas profundas. Você tem percentuais globais mínimos e máximos, e isso, tanto para a fase de exploração, como para o desenvolvimento. E isso se desdobra depois de uma planilha, numa tabela bastante grande para cada uma dessas atividades, que tem que ser preenchidas pelas empresas, e isso faz parte do contrato. E se isso não for cumprido, acaba gerando multas no processo. E as multas são bastante altas, de 60 a 100% pelo não cumprimento do conteúdo local. Esse é o exemplo de uma tabela. Pode clicar aí que vai subir. E aí você, lembrando que, a gente chama essa política, que é a política do cobertor curto. Toda vez que a gente cobra a cabeça, a gente fica com o pé de fora, a gente cobra o pé e fica com a cabeça de fora. Então, entrar num... Você, quando você faz uma alunha, e que você tem que andar se equilibrando, na verdade, entre dois polos, para chegar num consenso, essa tabela, por exemplo, ela tem elogios e críticas em cima dela. Então, tem gente que acha que ela é muito grande, que ela é muito segmentada, outros acham que ela não é grande o suficiente, que gostariam de estar vendo as suas atividades incluídas, mas a gente procurou, com ela, penetrar o máximo possível dentro da cadeia de fornecedores. Então, como eu falei, a ABINI e, por exemplo, a ABIMAC, aparecem dentro dessa tabela que subiu aí. Por quê? Porque elas estão dentro daquelas observações. Para fazer determinadas coisas, você tem que comprar essas atividades aqui. Pode ter algum tipo de aperfeiçoamento? Certamente, poderemos ter algum tipo de aperfeiçoamento. Poderemos focar este ou aquele item, em detrimento de outros. Mas, a ideia é o seguinte, nós temos um caminho andado, um caminho que não foi fácil chegar até aqui. Está certo? Acho que tem um esforço geral, de muitas áreas, não só do governo, como da indústria, de estar chegando nesse processo aqui. E a gente tem que sim evoluir, mas a gente não pode esquecer daquilo que já tem. Então, se eu vou evoluir para a construção de módulos, por exemplo, que mostra os estudos, que é onde o valor é maior, onde a gente tem mais desenvolvimento tecnológico, que é um nicho de mercado que o Brasil pode ocupar e vender não só aqui, como no mundo, a gente tem todos os estaleiros do Brasil hoje construindo cascos, por exemplo. Então, de cima a baixo, em todas as atividades, estamos completamente... A gente saiu de um processo onde a gente tinha desemprego generalizado, está certo? Todos os estaleiros fechando, para um processo onde todos os estaleiros hoje a gente não tem, hoje não tem mais capacidade, porque a gente está completamente abarrotado de encomendas. Então, quer dizer, isso é um processo com conteúdo local. não é uma coisa simplesmente de você colocar... Quer dizer, você está renascendo uma indústria, está certo? Que precisa ser incrementada e é um processo em construção. Está certo? As empresas estão vindo. O Ministério é constantemente visitado por delegações estrangeiras. Todos querem vir para o país. Todos. É como foi dito aqui, hoje a gente tem fora daqui uma situação difícil e as empresas no mundo inteiro estão vendo o Brasil como uma oportunidade. Você chega na Noruega, por exemplo, não tem nenhuma empresa que você chegue e não tem um quadro do Rio de Janeiro lá dizendo que eles vão estar vindo para cá e assim por diante. Todas as empresas têm interesse. E todas as empresas se instalam aqui, empregam e vão fazer conteúdo local no país. Então, quer dizer, a indústria, ela precisa, a indústria nacional, ela precisa se empenhar o máximo possível para estar aproveitando essa onda porque as de fora já estão vindo. Então, você tem empresas inglesas, empresas americanas, empresas norueguesas, os grandes, as grandes empresas mundiais já encontram no Brasil e já têm contratos, já estão fornecendo alguma coisa ou para Petrobras ou para ter uma outra qualquer que seja aqui estabelecida. E isso, a política de conteúdo local não faz essa distinção. Na hora que a empresa chega aqui e começa a produzir aqui, eu vou certificar essa empresa e o produto dela tem conteúdo local. Outra coisa que está se avizinhando, o Mercosul. O Mercosul quer entrar, quer ser reconhecido como conteúdo local. Então, quer dizer, nós já estamos em entendimentos com o Uruguai. Nós já tivemos um sinal verde de que isso pode acontecer, desde que eles sigam as mesmas regras. O Brasil não é uma porta de entrada para produtos chineses via Uruguai ou via qualquer país da América do Sul. Então, nós precisamos fazer, se as empresas uruguais forem consideradas como conteúdo local, elas terão que se certificar, elas terão que prestar certificação à agência e assim por diante. E tem que ter reciprocidade dentro do processo. E isso já começou e é um processo que eu não sei se tem, a gente andou se segurando um tempo, mas eu não sei se isso tem retorno. Então, quer dizer, é mais um processo acontecendo no caminho aqui. Então, quer dizer, todos estão de olho nesse potencial e de olho nesse dinheiro que está sendo investido. Acabou? Vamos lá. Só um pouquinho. Bom, pode alcançar. Eu queria só mostrar aqui que nesse contrato de sessão onerosa que foi assinado, ele prevê uma revisão. Ele, diferentemente, ele não entrou na licitação, mas eles são, assim será a partilha também, as regras vão vir diretas no contrato, não serão, não fazem parte do BID, especificamente. Nós, nós, nós fizemos uma coisa que foi mostrar uma evolução. Então, as tabelas do desenvolvimento da produção estão separadas em módulos. Então, dependendo do ano em que este módulo entrar, as regras de conteúdo local, os seus percentuais, eles têm uma evolução no processo. A lei pede essa evolução. Diz assim, os valores mínimos e metas de elevação ao longo do período de execução do contrato. Então, nós tivemos que agregar no contrato de sessão onerosa tabelas. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela. Tudo que entrar no desenvolvimento da produção até 2018 tem uma regra de conteúdo local. Se entrar em 2020, tem outra. Se entrar em 2022, tem outra. e assim por diante. Outra coisa que foi agregada também é o teste de longa duração que passou a ser bastante firme nas atividades do pré-sal. Não era uma atividade que era realizada de forma consistente, mas que, de um tempo para cá, a agência vem exigindo o teste de longa duração. Quer dizer, você começa a produzir antes de você declarar a comercialidade. Vamos lá. Pode passar. Pode passar. Bom, foi colocado também aqui na fala que era importante dentro do Ministério mostrar o que está sendo feito nas outras áreas além do EIP. Lembrando que tudo isso que eu falei até agora vale sistematicamente para a exploração e produção que é onde nasceu esse processo e que a gente tem essa sistemática de implementação. recentemente isso já é um fruto de uma ação do PROMIP a agência tenta estabelecer na área de refino as atualizações de refino e para as unidades de processamento de gás natural tem que vir agora com uma previsão de como é que esses investimentos vão ser feitos em conteúdo local. Não é uma obrigação contratual mas existe um acompanhamento por parte da agência assim, você informa como é que você vai por exemplo eu vou construir a refinaria lá no Maranhão eu tenho que mostrar como é que eu vou fazer o conteúdo local dessa refinaria no Maranhão e isso depois é acompanhado por meio da cartilha no processo para mostrar quanto é que eu fiz e quanto é que eu deixei de fazer. Então é um acompanhamento preliminar. Associado a isso tem a intenção da Petrobras que é para todas as áreas de atividade dela implementar a sistemática tanto da cartilha quanto das exigências de conteúdo local. Então está se somando essas duas ações e como quem está construindo todas as refinaria no Brasil continua sendo a Petrobras e é um monopólio de fato ainda. Então é uma tendência que a gente vem observando. Pode ir. Outra, isso está no âmbito do Ministério que é a questão dos gasodutos. Com a lei do gás os gasodutos serão concedidos pelo Ministério de Minas e Energia e trarão regras específicas de conteúdo local que estão espelhadas. a gente não tem ainda formatação que esse é um processo que está sendo construído por meio de decretos e outras coisas mas as primeiras licitações de gasodutos de transporte de gás natural trarão regras específicas de conteúdo local com percentuais e itemizados. Está certo? Com cartilha e assim por diante. Outra tendência forte hoje no governo é com relação aos regimes especiais. Então já saiu essa medida 5.8.2.2012 que institui o regime especial de incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura de indústria de fertilizantes que é o REIF. Para você ter este benefício você tem que ter conteúdo local. E a tendência é de que todos os regimes especiais essa orientação da Presidente da República todos eles tenham que trazer cláusulas específicas de inovação de conteúdo local. Então você não dá mais o benefício se você não tiver uma contraparte em conteúdo local. Isso vale para todos os regimes. Não vou citar os nomes aqui para não causar polêmica mas todos os regimes trarão esse tipo de obrigação. E o primeiro que já saiu foi esse aí o REIF. Bom só para dar uma geral de onde está esse material acho que podia passar pode passar por favor considerações finais. Bom o Ministério entende que as regras possibilitaram o aumento da participação da indústria nacional de bens e serviços na atividade do setor. A gente que politicamente acompanha as reclamações do setor a respeito da política a gente percebe que realmente as críticas elas vão mudando então coisas que eram criticadas no início deixaram de ser criticadas e outras coisas entraram no seu lugar. Então hoje o grande problema é o excesso de demanda. mas há um tempo atrás a reclamação era eu não vou conseguir fazer hoje eu já tive algumas colocações que nós conseguimos fazer o país hoje já produz isso mas não produz na quantidade que precisa há um tempo atrás isso não era a crítica era o Brasil não consegue fazer isso então hoje a gente já teve uma evolução no processo certamente e eu atribuo isso assim é uma persistência do processo porque se a crítica tivesse sido acolhida logo no início talvez a gente não estivesse com essa frase hoje no processo eu consigo fazer mas não consigo fazer na quantidade isso é uma coisa outra crítica é a respeito da competitividade obviamente nós não queremos uma indústria dependente como foi no passado então a gente realmente tem que evoluir todos tem que fazer a sua parte não é só o governo então ninguém que está para proteger a indústria A B ou C então os abusos estão sendo olhados e nós vamos agir energicamente em cima desses tabus as cláusulas de waiver que é uma cláusula famosa aí na indústria que agora começou depois das multas a indústria resolveu usar a cláusula de waiver então quer dizer um processo é assim a cláusula de waiver nunca tinha sido utilizada quando a INP começou a distribuir multa no ano passado algumas empresas foram na INP para usar a cláusula de waiver o que significa se eu tenho preço prazo e qualidade que não são adequados ou inferiores eu posso chegar na INP e trocar essa atividade por uma outra desde que eu não deixe fazer o global com o contrato que eu ganhei o contrato com aquele global lá que é um percentual alto de controle local e aí a INP começa a ser procurada no sentido de arbitrar esse tipo a INP tem que ser um pouquinho má tem que ver aí o que é realmente separar o joio do trigo e dar os créditos a quem necessita de maneira quando você vai lá mostrar esse tipo de coisa você traz junto uma justificativa e aí a gente começa a ver o comportamento por exemplo da indústria fornecedora de bens e serviços por exemplo olha tentaram comprar isso e isso nessas indústrias todas olha como é que está o preço olha como é que está o preço internacional quer dizer nós vamos estar agindo no sentido de não permitir que isso se transforme em reserva de mercado e será ações enérgicas tá então isso junta o MDIC junta as outras ações aqui que nós estamos fazendo isso está sendo observado e a gente começa a ter uma certa sensibilidade nesse processo tá porque nós não queremos que acabando essa política como foi dito aqui que o país mergulhe de novo no processo de sucateamento como aconteceu com a indústria barítima brasileira tá bom é bom a gente entende que essa política ela permite esse monitoramento tá certo a gente valoriza a valorização da livre nessa ativa do concessionário em realizar percentuais de conteúdo local maiores que estabelecidos no contrato de concessão isso também passou muitas vezes passa a ser um problema porque as operadoras no sentido de ganharem o bloco muitas vezes não levavam em consideração que na hora de realizar eu acho que era um pensamento meio assim olha eu vou ganhar esse bloco depois eu vejo como é que fica lá na frente tá e aí independente daqueles percentuais mínimos que são colocados algumas empresas realmente botaram para quebrar tá e aí quando a gente vai olhar a realização desses eventos a gente percebe olha você não vai conseguir e isso nós já tínhamos feito um limite porque na quinta e na sexta rodada era o mínimo mas não tinha limite a partir da sétima rodada as ofertas são feitas dentro de um limite mínimo e tem um máximo a gente não sabe porque a intenção qual que era eu não quero ficar simplesmente naquilo que eu posso fazer eu quero avançar em cima daquilo que eu não posso fazer eu quero esticar essa corda então eu dou oportunidade a empresa vai lá a oferta mas desde que ela depois faça sua gestão no sentido dentro da indústria para atingir aqueles percentuais então a gente tem casos por exemplo que a Petrobras volta a dizer de novo a Petrobras quando a gente tem acesso a esse tipo de informação mas você chama as empresas por exemplo você quer desenvolver um fornecedor no país você contrata uma determinada empresa fora e diz assim olha eu vou lhe dar o contrato mas é assim você tem que ter metas crescentes de conteúdo local e essa meta é você vai começar com 30% mas lá em 2000 e tanto você vai ter que fazer 60% de conteúdo local e essa é uma prática que vem acontecendo tá bom destaque para o esforço da Petrobras como editora de bens e serviços agradeço a vocês obrigado agradeço a contribuição agora sim agradecemos agradeço a contribuição de todos os nossos convidados José Botelho Marcelo Mafra Antônio Marans e dado o avançado da hora em função da flexibilidade da mesa mas também da riqueza das contribuições dos nossos convidados a gente vai ter que repactuar aqui a condução do nosso seminário nós temos cinco intervenções aqui inscritas que são questionamentos enfim contribuições do plenário teríamos que depois dessas contribuições ter uma rodada aqui para os membros da mesa eventualmente responder algum questionamento eu queria propor que a gente estabelecesse como teto para concluir essa mesa meia hora portanto isso significa que o tempo que teremos para as contribuições aqui será bastante exíguo então eu queria conceder três minutos para cada uma das intervenções o que nos possibilitaria em 15 minutos e depois mais o tempo das manifestações da mesa para que a gente possa concluir pois não? queria me inscrever para fazer uma pergunta pois não ainda temos então mais uma intervenção eu tenho aqui inscrito David do BNDES Oscar de Azevedo da FIEGS Marcio Severini da BIME Fábio da Autos e Francisco Francisco que é nosso consultor aqui mais uma aqui então mais duas a mesa encerra com mais essas duas inscrições as manifestações de plenário e eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira questão que fica posta aqui para os membros da mesa na medida do possível tentar nos responder ou contribuir para aprofundamento desse tema é uma pergunta que foi formulada pela nossa assessoria haja visto que nós já tivemos oportunidade de conversar anteriormente tanto com a Petrobras quanto com a ANP a ANP informa que os investimentos que realmente agregam conhecimento e tecnologia a indústria do petróleo e gás natural não estão sendo certificados ou seja continuam sendo importados acrescenta que na relação de bens certificados como nacionais há poucos itens como árvore de natal sonda e cabeça de poço o que fazer para mudar esse estado de coisas a pergunta está posta depois a mesa vai responder em bloco muito bem David Kupter do BNDES abriu eu queria cumprimentar os expositores pela excelência apresentações e eu queria colocar uma pergunta que eu vou dizer bem rápido e eu perguntaria a cada um ou enfim na medida da pertinência a respeito do que a gente poderia pensar em termos de avanços do ponto de vista de uma institucionalização de políticas de conteúdo local que eu percebo que ainda está numa fase de implantação digamos assim parte explicada pelas sucessivas mudanças que a política enfrentou ao longo do tempo como comentado e reconhecido inclusive pelo representante do ministério e em que medida o setor petróleo é um setor líder nesse tema em que medida a gente poderia pensar uma institucionalidade adicional que gerasse uma coordenação mais efetiva de políticas de controle local para o setor petróleo e eventualmente para outros setores que queiram se beneficiar da importante contribuição que esse tipo de política pode trazer para o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro Obrigado David Oscar de Azevedo Fierdes Alô Dá parabéns deputado pela iniciativa eu acho que a câmara entrando nesse processo é bastante importante a gente enquanto Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul está alinhado aí com as exposições do Guimarães do Dan do Marcelo e do Botelho nós somos 51 mil indústrias no Rio Grande do Sul 500 com potencial para a área de petróleo e gás no nosso comitê de petróleo e gás 130 no RCC da Petrobras fornecendo nos vendoliste eu queria chamar atenção para algumas coisas é importante nós ter uma política clara como foi colocado aqui esses ajustes eu acho que fazem parte certamente nós não podemos entender que está tudo pronto e os ajustes na medida que vai passando e vai evoluindo esse processo como um todo a gente fala muito da falta de capacidade eu queria colocar a capacidade ociosa que algumas das nossas empresas tem principalmente a empresa de componentes e de equipamentos nós estamos falando sim de capacidade nos instaleiros nos EPCistas fabricantes de módulos e tudo mais entretanto nós temos nesse exato momento e essa capacidade se ela for utilizada nós cometemos uma carta ao deputado acabei de copiar também para o nosso assessor Francisco Rocha de Souza a carta que encaminhamos com algumas medidas práticas nesse sentido como contratos de longo prazo uma série de coisas porque de baixo para cima no varejo é muito ruim nós perdermos algumas indústrias por falta de encomendas então isso ocorre nós temos também exemplos e não é como uma crítica para que a gente possa analisar esses exemplos de empresas nos últimos dois anos nossas no Rio Grande do Sul que em condições competitivas tiveram encomendas digamos assim vieram equipamentos por exemplo da Itália no caso específico para a Venece aí eu vejo o Dan comentando é importante que a Petrobras digamos adote essa política de conteúdo local como um todo essas metas e assim por diante então quer dizer existem nós não estamos aqui reclamando nós achamos só que vamos olhar esses exemplos e tentar evitar que continue acontecendo então o colega aqui da Autos que faz parte do nosso comitê vai colocar uma situação específica na área de automação que envolve a Bini quer dizer o Brasil tem capacidade em determinadas áreas também mas formas de contratação projetos de desenvolvimento em conjunto com o SEMPES a Petrobras apontar determinadas necessidades específicas certamente a indústria tem capacidade de reagir então queria chamar atenção porque hoje existe essa capacidade ociosa se você olhar esse programa como um todo certamente a indústria não vai ser capaz mas se ela não sobreviver hoje nós não teremos a indústria amanhã eu tenho um conceito que eu gostaria também de colocar aproveitando a atenção dos senhores é a questão de grupos brasileiros genuinamente brasileiros em posição estratégicas na cadeia de petróleo e gás do Brasil eu acho que é fundamental nós termos grupos brasileiros em posições estratégicas assim como a Coreia a Alemanha a Noruega outros países conseguiram estabelecer certamente dentro da lei e em condições competitivas nós temos que ter condições de ter grupos brasileiros fortes em determinadas posições estratégicas nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul um grande esforço para atrair empresas de fora de estado de fora do país e tudo mais mas eu tenho sempre procurado me manifestar nesse sentido que é fundamental para uma questão de segurança para uma questão de estratégia e para que a gente possa realmente dizer que somos vencedores conseguimos exportar petróleo com modos mas também ter uma indústria forte como uma indústria nacional mas a indústria brasileira é muito fundamental e importante também muito obrigado e que está tudo pronto e os ajustes na medida que vai passando e vai evoluindo esse processo como um todo a gente fala muito da falta de capacidade eu queria colocar a capacidade ociosa que algumas das nossas empresas tem principalmente a empresa de componentes e de equipamentos nós estamos falando sim de capacidade nos estaleiros nos epecistas fabricantes de módulos e tudo mais entretanto nós temos nesse exato momento e essa capacidade se ela for utilizada nós cometemos uma carta ao deputado acabei de copiar também para o nosso assessor Francisco Rocha de Souza a carta que encaminhamos com algumas medidas práticas nesse sentido como contratos de longo prazo uma série de coisas porque de baixo para cima no varejo é muito ruim nós perdermos algumas indústrias por falta de encomendas então isso ocorre nós temos também exemplos e não é como uma crítica para que a gente possa analisar esses exemplos de empresas nos últimos dois anos nossas no Rio Grande do Sul que em condições competitivas tiveram encomendas digamos assim vieram equipamentos por exemplo da Itália no caso específico para a Veneste aí eu vejo o Dan comentando é importante que a Petrobras digamos adote essa política de conteúdo local como um todo essas metas e assim por diante então quer dizer existem nós não estamos aqui reclamando nós achamos só que vamos olhar esses exemplos e tentar evitar que continue acontecendo então o colega aqui da Autos que faz parte do nosso comitê vai colocar uma situação específica na área de automação que aí que envolve que envolve a Bini quer dizer o Brasil tem capacidade em determinadas áreas também mas formas de contratação projetos de desenvolvimento em conjunto com o SEMPS a Petrobras apontar determinadas necessidades específicas certamente a indústria tem capacidade de reagir então queria chamar atenção porque hoje existe essa capacidade ociosa se você olhar esse programa como um todo certamente a indústria não vai ser capaz mas se ela não sobreviver hoje nós não teremos a indústria amanhã eu tenho um conceito que eu gostaria também de colocar aproveitando a atenção dos senhores é a questão de grupos brasileiros genuinamente brasileiros em posição estratégicas na cadeia de petróleo e gás do Brasil eu acho que é fundamental nós termos grupos brasileiros em posições estratégicas assim como a Coreia a Alemanha a Noruega outros países conseguiram estabelecer certamente dentro da lei e em condições competitivas nós temos que ter condições de ter grupos brasileiros fortes em determinadas posições estratégicas nós estamos fazendo um grande esforço para atrair empresas de fora de estado de fora do país e tudo mais mas eu tenho sempre procurado me manifestar nesse sentido que é fundamental para uma questão de segurança para uma questão de estratégia e para que a gente possa realmente dizer que somos vencedores conseguimos exportar petróleo commodities mas também ter uma indústria forte como indústria nacional mas a indústria brasileira é muito fundamental e importante também muito obrigado obrigado Oscar Márcio Severini da BIM só apertando bom dia bom dia deputado bom dia senhores a minha colocação depois acabou sendo coberta pelo senhor Edival e pelo senhor José Botelho e o comentário se referia à importância da gente ter um conteúdo local mas não só um conteúdo local mas um conteúdo local a preço competitivo internacionalmente esse é um ponto fundamental para dar continuidade à indústria do petróleo no Brasil obrigado Fábio Eidelwein Altos antes de mais nada eu queria agradecer a oportunidade de estar participando com todos vocês aqui e dizer que ações como essas são extremamente importantes para a gente garantir a nossa discussão uma vez que a gente identifica aí algumas coisas que eu gostaria de levantar muitas já citadas pelo Oscar mas o fato de que foi apresentado pelo Marcelo que nós vamos ter aí um investimento de 15 bilhões em P&D e o conteúdo local ainda não referencia a inclusão de P&D dentro da sua análise ou seja nós estamos falando de conteúdo local que é produtivo onde a gente fomenta uma indústria produtiva mas deixa a inteligência dessa produção fora do nosso país porque a gente está incentivando a vinda de empresas de fora para cá para produzirem aqui e elas mantêm essa capacidade de desenvolvimento lá fora no momento que termina ou se diminui a compra desses itens no país elas acabam indo embora e o país perde a inteligência de desenvolvimento então a formação dos nossos engenheiros gostaria de agradecer muito pela capacidade de inclusão do P&D dentro dessa dessa característica conteúdo local o Oscar comentou aqui para a gente da capacidade de desenvolvimento ocioso que se existe e aí eu falo pela indústria da Autos que é a nossa empresa que é estratégica sobre aspectos de controle que trabalhou nos últimos seis anos desenvolvendo pessoas desenvolvendo tecnologia essa tecnologia quando oportuno a partir da regra do Ministério de Minas e Energia que foi a contratação do conjunto de oito plataformas onde foi aplicado um conteúdo local evolutivo foi dada a oportunidade para a indústria nacional e a Autos foi lá e conseguiu conquistar esse espaço hoje a gente tem a continuidade de contratação de plataformas onde mudou-se a regra se alterando onde esses itens foram avaliados percentualmente de forma diferente o que perdeu o condicionamento do conteúdo local fazendo com que a gente ao longo desses últimos anos está tendo uma dificuldade de expor a nossa capacidade uma vez que a gente tem preço tem conteúdo local e tem prazo isso aí pode ser um problema a ser visto na alteração da lei enfim acho que esses pontos aí são relevantes para a nossa discussão e eu acho que a gente deve manter a continuidade dessa discussão para que se conclua essa capacidade aí de termos a falasse alteração de lei ou alteração do regramento da forma de contratação forma de contratação isso é estabelecido pela operadora pela operadora e pelo e persista que é a continuidade da contratação alô francisco tu estás inscrito não sei se não não é francisco cd não tá fernando siqueira boa tarde senhoras e senhores deputados eu queria fazer a pergunta para a mesa é o seguinte em 1974 o presidente Geisel fez um decreto permitindo que a Petrobras comprasse no país equipamento para o setor petróleo com até 100% de preço em relação ao internacional em 1991 o presidente Collor deu uma derrubada nas tarifas de importação eliminando essa vantagem que o presidente Geisel estabeleceu em 1995 Fernando Henrique eliminou a diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro e em 1998 emitiu o decreto Repetro 3161 que isenta as empresas estrangeiras de imposto de importação e não isenta as nacionais então nós temos hoje a seguinte situação empresa brasileira é qualquer empresa que esteja estabelecida no Brasil então a GE por exemplo nesse período do presidente Geisel a Petrobras repassando tecnologia chegou a propiciar a criação de 5 mil fornecedores brasileiros competindo internacionalmente no estado da arte essas providências do Collor reduzindo as tarifas de Fernando Henrique eliminando as diferenças emitindo o decreto matou essas 5 mil empresas nacionais então hoje comprar no mercado conteúdo local não significa empresa de DNA brasileira qualquer empresa estrangeira que aqui esteja com um escritório por exemplo é uma empresa brasileira o presidente Lula chegou a fazer uma medida provisória dando permissão para comprar com 25% de diferença mas isso equilibra só a diferença de imposto que as nacionais não tem isenção enquanto as estrangeiras tem então a pergunta é qual é o incentivo real para que a empresa de DNA nacional a empresa genuinamente brasileira recupere as condições reais de competição chamando atenção para o companheiro que falou ainda há pouco um país sem empresa nacional e tecnologia própria jamais atingirá qualquer desenvolvimento obrigado Fernando vamos ao duas três últimas inscrições eu estou muito flexível aqui já vi encerrado mas não vamos perder aqui a oportunidade de ouvir as manifestações do Paulo Sérgio de Almeida Galvão da BINI próximo alô alô deputado agradeço a oportunidade eu queria fazer um pequeno comentário algumas incoerências que são eu acho que essa participação dessa casa é fundamental nesse processo porque algumas questões precisam ser precisam avançar o Antônio Guimarães do IBP quando estava começando sua exposição justificou uma dificuldade de aquisição de máquinas e equipamentos pela distância da operadora para os demais elos da cadeia produtiva porque o modelo hoje de gente no país é a compra de pacotes fechados ora 80% das nossas empresas não só no meu setor mas em vários é de pequenas e médias como é que uma pequena e média empresa brasileira vai oferecer um pacote fechado a uma operadora ela tem que ter algum instrumento que viabilize essa participação dela nessa integração que o elo seguinte ao da operadora tem que fazer se não ele traz o pacote fechado de fora para gerenciamento é melhor custa mais barato é mais fácil conduzir isso mas e a nossa política de conteúdo local onde é que fica o próprio Botelho quando falava pelo IBME chamou a atenção para que depende da operadora para que esse envolvimento da cadeia produtiva e o representante das operadoras diz que a gente está distante dessa cadeia produtiva então isso mostra claramente a importância do papel do Estado de exercitar esse poder que tem para resolver essa equação senão nós vamos perder pontos de excelência como lá no seu Estado o APL de automação que está muito representado aqui pela Autos e pelo Oscar da Federação das Indústrias nós vamos perder isso competências construídas no país e empresas eu estou citando isso um pouco pela provocação do Fernando Siqueira apesar de que a Constituição estabelece que a empresa que está aqui é nacional mas essas empresas todas lá daquele APL de DNA nacional como ele colocou então isso é uma questão fundamental para ser pensada nesse aspecto e isso passa também por uma outra questão que foi falada por vários panelistas da questão de pesquisa de desenvolvimento e o agrega de inovação é preciso recurso para a empresa esse modelo em que o recurso vai para a universidade é um recurso que precisa ser repensado é um modelo que precisa ser repensado porque quem faz inovação é a empresa e uma outra questão final para não me alongar eu vou ter depois o meu espaço próprio é a questão dessa designação generalizada que os primeiros eus da cadeia fazem de indústria cada segmento industrial tem uma característica própria é uma indústria em si mesmo com características muito específicas quando se generaliza se fala por exemplo a indústria nacional não tem competitividade mas quais segmentos que não tem competitividade dentro do segmento quantas tem e quantas não tem essa generalização é perigosa e me preocupa nesses fóruns sempre chamar atenção para isso obrigado muito bem vamos à próxima Vandite Sueli Guimarães não Vandite Venoide não Eva Vilma Pereira Martins não inscrição não apenas registro de presença penso eu posso fazer uma pergunta a ANP seu presidente dada a sua alta representatividade aqui em nome dos engenheiros brasileiros eu vou lhe conceder e como a gente teve duas perguntas que não foram formuladas muito obrigado seu presidente primeiro é o seguinte a ANP afirmou que só 4,3% das áreas foram exploradas na realidade eu trabalhei 25 anos na Petrobras e as 29 bacias que ele mencionou foram todas exploradas só que a Petrobras concluiu que só 4,3% dela tem possibilidade tanto é que nos 10 leilões que aconteceram nós anulamos oitavo mas então nos outros nove nenhuma empresa apresentou proposta para áreas fora desses 4,3% e a segunda pergunta ele disse que a reserva de 15 bilhões deve dobrar nos próximos 10 anos a estimativa do diretor estrela que nós temos em Libra 15 bilhões de barris Franco 9 bilhões Carioca 10 bilhões Iara 4 bilhões Guarac 6 bilhões Tupi 9 bilhões isso dá 53 bilhões de reservas prováveis será que nos próximos 10 anos nós vamos explorar apenas 20% disso nós vamos confirmar como provada só 20% disso muito bem isso posta os questionamentos as intervenções vamos agora uma rodada final então dos nossos convidados quem é que pode ser Dan alô alô primeiramente então eu vou começar com um questionamento do Davi que falou sobre que melhorias a gente teria no processo de gestão do conteúdo local em vez de governo se eu entendi bem a pergunta nessa direção eu vou começar falando da minha casa vou falar um pouco da Petrobras como é que a Petrobras está vendo esse processo e deixo aí a parte da gestão governamental para os colegas da mesa mas a Petrobras ela vê como diferencial competitivo como eu expus o que a gente identifica é que existem ganhos em ter um mercado condensador local estruturado forte e competitivo então a gestão que a gente faz e aí é tanto em uma gestão macro é uma gestão a nível de presidente até uma gestão contratual a nível de engenharia efetivamente a nível de implantação de projeto em cima de curva S e em cima de indicadores objetivos para isso é importante que a gente tenha uma metodologia bem estruturada e assim a gente está fazendo os nossos projetos tanto para abastecimento quanto gás e energia que não exigem certificações de conteúdo local e não exigem a metodologia da cartilha como metodologia oficial de cálculo elas estão mesmo assim sendo utilizadas como padrão até para a gente conseguir fazer comparações entre as áreas e identificar oportunidades de desenvolvimento no mercado nacional então entendo que dentro da do que dentro do que a Petrobras gerencia do que ela trata como coordenação como gestão de conteúdo local nós estamos fazendo tanto o objetivo estrutural que é exigir isso no empreendimento como um todo até o contrato atual que é exigido dos nossos fornecedores e dos nossos EPCistas que vão que vão que vão que vão desdobrar dos fornecedores conteúdo local com níveis mínimos multas específicas e necessidade de certificação aqui eu faço um parênteses também para falar um pouco sobre os estaleiros fabricação de sondas de FTSO como como tem uma representatividade muito grande desculpe uma representatividade muito grande na revitalização dos estaleiros nós estamos fazendo um trabalho um pouco mais aprofundado nessa área em que na assinatura com os nossos com as empresas que serão afetadoras dessas embarcações e aí eu cito como exemplo a SET Brasil nós temos não ido somente a SET Brasil para verificar o planejamento o plano de conteúdo local que eles estão pretendendo realizar mas também vamos em conjunto com eles aos estaleiros e ao nível dos fornecedores então hoje a gente tem um mapeamento bastante fiel do planejamento da estrutura que eles montaram para atender o conteúdo local exigido para a NP e exigido pela Petrobras que por vezes ainda complementa alguns itens que a NP não visualiza então a nossa iniciativa lá é tratar esse assunto não como uma exigência de governo não como uma exigência de contrato e sim como uma geração de um diferencial competitivo para a estratégia da companhia a intenção é que isso não se torne uma obrigação se torne um benefício para a indústria esse é o foco que a gente tem que dar ao assunto do conteúdo local Obrigado Dan Próximo Marcelo Bom dia a todos vou começar pela demanda da EPET senão vou acabar esquecendo anotei fiz algumas anotações aí assim daqui a pouco você esquece Bom a NP é uma situação instituição é uma realidade uma instituição sólida que foi constituída em 97 começou operacionalmente a partir de 98 em 2005 ela assume começa a assumir o seu corpo de concursados eu sou concursado fiz concurso ao servidor da república então hoje a realidade nós estamos buscando a excelência não temos o direito de achar a gente tem o dever de saber então hoje o banco de dados de exploração de exploração e produção BDEP da NP está sob gestão da NP e os dados sobre atividades em bacias sedimentares o percentual de área ativa seja em atividade de exploração e desenvolvimento da produção e produção gera aquele número que eu mostrei de fato existe o contexto muito mais do que o número é mostrar o seguinte olha a área é pequena existe um potencial elevadíssimo no futuro eu confio no número que eu apresentei até porque se eu não estaria aqui iria ser a diretora Magda Chambriar que iria apresentar esses números ninguém vai passar um número para a diretora Magda apresentar que não seja um número altamente sustentável sobre a estimativa de produção desculpa sobre a estimativa das reservas justamente esse também é um número que vem da área técnica é um número extremamente cauteloso conservador que vem demonstrando a previsão da confirmação das reservas que foram descobertas então se o senhor repara bem há uns dois anos as reservas provadas do Brasil eram na ordem de 14 bilhões mas o campo de Lula foi declarado era o bloco de Tupi foi declarado comercialidade no finalzinho de dezembro de 2010 para 2011 nós estamos caminhando para o finalzinho de 2012 para 2013 e a parte incorporada desse campo de Lula que tinha uma previsão entre 5 e 8 bilhões a parte apropriada foi mais ou menos 1 bilhão então a gente saltou de 14 para 15 então quando a gente fala quando a agência fala de previsão de reservas isso tem que ser um número muito cuidadoso tem que ser um número exposto com uma cautela muito elevada isso envolve uma série de empresas potencial de investimento etc e isso tudo tem que ser muito bem avaliado a gente sabe que existe um potencial mas a gente vai marcando em cima das informações que vão chegando de forma concreta então os 15 bilhões a explicação é essa bom desculpa tem mais essa foi só a oitava tem a primeira a sétima então vou começar pela mais fácil BNDES avança o sentido da coordenação mais efetiva de políticas de conteúdo local eu acredito que o plano Brasil maior ele vem refletindo agora essa governança institucional do tema conteúdo local não só do tema conteúdo local mas tantos outros temas de interesse no país o tema de conteúdo local ele compõe um segmento de um comitê de um dos 19 comitês executivos que existem dentro do plano Brasil maior talvez fosse interessante trazer um representante do MEDIC para fazer uma exposição de como que está estruturada a governança do tema conteúdo local quais são os debates que estão ocorrendo dentro desse esforço do comitê executivo de petróleo e gás e indústria naval e do comitê de competitividade que existe dentro desse comitê de petróleo e gás e indústria naval então o plano foi constituído esse comitê operacional foi constituído no finalzinho do ano passado começou a trabalhar no início desse ano então eu acredito que de 2005 para cá quando foi fundamentalmente colocada as regras de conteúdo local a partir da sétima rodada é a primeira vez que eu vejo uma movimentação institucional no sentido de criar uma governança olha só vamos ver quais são os players quem são as figuras que compõem esse quebra-cabeça vamos ver quais são os temas pertinentes quais são os problemas e vamos gerar as soluções necessárias então acho que esse é um ambiente bastante favorável para que isso ocorra pergunta da Fierges eu vou associar uma parte da pergunta da Fierges a pergunta também da Autos e a colocação da Abine existe uma questão comercial que vem se demonstrando prejudicial para a evolução do conteúdo local mas é uma questão comercial o modelo de contratação da Petrobras como que ela aborda o mercado como é que ela vai porque que ela adota essa estratégia eu acho que isso a gente vocês principalmente devem discutir não é minha praia a gente regulador ele não vai atuar nessa seara mas é importante eu mostrar para vocês alguns resultados algumas consequências do que está acontecendo nos últimos quatro, cinco anos de que forma os modelos de contratação podem ser otimizados no sentido de favorecer uma estratégia a questão de componentes de equipamentos também reflete essa questão do formato de encomendas agora por que que é pacote fechado vamos lá na origem porque a gente não tem engenharia básica o cara compra uma talvez na minha opinião o principal o cara vai lá compra um pacotaço fechado tarniki caixa preta e aí a gente aí fica complicado agora por que que é assim então eu acho que a gente tem que entender o que que está acontecendo e gerar os mecanismos necessários para inverter essa temática vamos gerar um ponto de inflexão não estou dizendo só que viu Paulo não estou dizendo só que a engenharia básica é uma ponta do quebra-cabeça importante existem outras coisas a questão do conteúdo local competitivo também foi levantada pela ABM eu gosto muito de usar a palavra conteúdo local estratégico qual é o conteúdo local estratégico aquele segmento tem que ter para ser competitivo para gerar efeito multiplicador e para atender a demanda do operador do projeto daquele que gerador de demanda qual é o conteúdo local estratégico então cada setor vai ter o seu não adianta a gente colocar 90% exemplo 90% é a exigência que está posta aí para contrato de partilha engenharia básica então hoje a gente tem zero para os replicantes ou a engenharia básica veio da Suécia então como é que a gente salta de hoje que é zero para 90 em 2014 em 2016 não vai saltar para 90 não vai saltar mas é preciso que salte para alguma coisa 25% aí depois a gente vai elevando isso a gente tem que criar os mecanismos e o cenário favorável para que isso aconteça senão a gente vai colocar 90 e a Petrobras vai pagar 100% de multa e aí a gente também não vai conseguir colocar o efeito multiplicador dentro da cadeia vamos lá autos colocou um ponto importantíssimo de fato hoje a metodologia de medição de conteúdo local da cartilha ela não exprime diretamente o valor tecnológico agregado daquele equipamento daquela solução que está sendo comercializada ele mede indiretamente seria interessante explicitar isso de alguma forma vamos discutir agora falar colocar a ideia de que não é medido também não é razoável porque a sua engenharia ela consta no seu preço de venda e que hoje é considerado conteúdo local agora se a gente está buscando um aprimoramento e o conhecimento é estratégico como é que a gente dá um destaque para isso daí mas é para fazer um tudo quais são os setores estratégicos que a gente vai buscar essa diferenciação acho que você tem que aquela velha questão da isonomia tem que tratar de forma igual aqueles que são iguais e tratar de forma diferente aqueles que são diferentes então esse é um ponto interessantíssimo para a gente colocar a mesa pergunta do doutor deputado como alavancar a participação como incrementar a participação da indústria local no fornecimento de equipamentos de não só elevado valor mas elevado grau tecnológico turbinas grandes compressores grandes bombas sondas árvores de natal sistemas de automação que estão relacionados a esses equipamentos respondendo a sua pergunta deputado primeiramente esses equipamentos esses segmentos industriais eles são segmentos importantíssimos que devem ser observados de forma diferenciada isso está apontado no foco que o estudo da UNIP fez está apontado no foco que o estudo do IBP mostrou isso está apontado na questão do valor agregado do investimento que o próprio PROMIP demonstra isso está estruturado na análise de todos esses estudos que a UNIP entregou para a diretora Magda então é preciso dar foco para esses pontos que são interessantes automaticamente se a gente der foco para uma estruturação de um projeto de sonda de perfuração olha o tamanho do poder multiplicador que isso vai gerar toda sonda ela tem um módulo de compressão ela tem um modo de geração ela tem um sistema de automação avançadíssimo tem uma série de como é que a gente traz isso para a seara do conteúdo local vamos ter que observar mecanismos muito incentivadores eu acho que a multa é uma consequência quando você não atinge um resultado apesar de todos os incentivos ela não pode ser encarada como a multa por si só ela não deve ser encarada como incentivo ela é uma punição numa excepcional olha tem uma cesta de incentivos aqui você não conseguiu então você vai ser montado mas é preciso então justamente a gente apostar no plano Brasil maior na integração desses incentivos na visão das potencialidades e gargalos desses segmentos para poder aí sim chamar a indústria e falar olha indústria seja você fornecedor seja você operador não deu não conseguiu então aqui tem uma multa mas simplesmente jogar a multa como efeito indutor é complicado se eu esqueci de alguma coisa me perdoem e reforcem aí que eu volto a responder tá ok muito obrigado por favor para cada um para cada um colocar as suas visões de quais são as dificuldades para que a gente possa buscar soluções eu costumo dizer o seguinte se você vai ao médico ele não sabe o problema ele te dá um antibiótico de espectro geral ao invés de resolver o seu problema ele pode te matar então a gente costuma muito essas discussões de antibiótico de espectro geral a gente tenta ter uma solução que resolve tudo mas se a gente não entender o problema que a gente está tentando resolver é muito difícil saber por que que temos um problema então na medida que a gente senta aqui começa a entender as discussões que estão acontecendo e a perspectiva de cada ponto de vista então seja do ponto de vista do operador seja do ponto de vista do supridor seja do ponto de vista do governo aonde é que nós queremos chegar e como nós podemos integrar todas essas visões para que a gente possa resolver o problema aí sim nós vamos conseguir realmente avançar uma agenda e eu costumo dizer o seguinte quer dizer certos segmentos tem problemas específicos então o que funciona para um segmento não necessariamente funciona para o outro segmento o que nós deveríamos fazer na medida em que a gente tem foco e a gente entende quais são as questões que a gente quer resolver e qual é o valor que a gente quer agregar a partir de um foco nós deveríamos uma vez que esses setores são elencados pegar cada segmento depois de uma análise macro fazer o que eu chamo de uma análise micro é vertical você vai pegar o microscópio já que você quer que aquele segmento se desenvolva e tentar entender exatamente porque que não está acontecendo porque eu sempre digo o seguinte existe esse debate do conteúdo local parece que se coloca de uma forma que o operador não quer comprar conteúdo local o Dan colocou muito bem e eu sempre digo o seguinte conteúdo local é um ótimo negócio mas o conteúdo local o operador não faz conteúdo local ele compra a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte se existe um segmento que é importante e é relevante por que que o conteúdo local não está sendo comprado se o operador quer comprar e o fornecedor quer vender alguma coisa nesta relação entre operador e fornecedor não está funcionando então a gente tem que pegar o microscópio e tentar olhar por que que esta relação não se está estabelecendo então é aí que eu vejo a oportunidade de fóruns como este que a gente possa sentar e explicitar e tentar entender o por que que isto não está acontecendo então pra mim esta visão da institucionalização é o diálogo que está sendo propiciado por esta casa eu gostaria de citar alguns casos quer dizer que foram citados aqui como a questão de cadeia quantos elos a gente consegue cobrir da cadeia logicamente na medida que a gente tem um diálogo cada um de nós tem um business eu como operador o meu business é não é na verdade desenvolver fornecedores é alguma coisa que eu faço como uma extensão da minha da minha operação mas a minha especialidade aquilo que eu me especializo pra ser o melhor é procurar o petróleo eu tenho que ser muito bom pra achar porque é muito competitivo esse ambiente eu faço eu tenho que fazer o desenvolvimento mais competitivo porque senão eu não sou competitivo contra as outras empresas este é o meu business a este business eu agrego outras atividades que são inerentes como desenvolvimento de fornecedores e tal que nós buscamos fazer e a gente tem que interagir pra poder maximizar esse valor então se eu compro de um fornecedor de módulos um equipamento eu não faço módulos eu preciso que alguém que seja um especialista em fazer módulos os faça com a capacidade e a competência que eu preciso no desempenho desse equipamento e esse esse fornecedor se ele vai a cadeia e o que a gente tem que entender porque que ele vai a cadeia onde eu passo a não ter controle e ele não está comprando da cadeia nós temos que sentar de novo e tentar entender porque dentro desse negócio ele não atinge a cadeia porque começa a ir além da minha capacidade de exercer a pressão pra que ele possa ter um limite até onde se vai eu vou só colocar um elemento que é importante pra vocês entenderem quando você compra um equipamento você tem uma garantia de performance do equipamento se você exige que naquele equipamento o fornecedor passe a comprar equipamentos que você determinou ele volta pra você e diz o seguinte tá bom mas a garantia de performance deixou de ser aquela que eu originalmente te colocava então tem uma questão comercial que o Marcelo colocou muito bem que faz parte desse processo nós podemos melhorar? podemos mas nós temos que trabalhar juntos pra entender porque que esta cadeia não funciona e não adianta a gente quer adensar uma cadeia se faltarem elos da cadeia você não consegue adensar elos quando tem buracos neste elo a partir daquele elo que falta o que vem depois daquele elo é muito difícil de adensar então nós precisamos tentar olhar também como funciona esta cadeia e atacar um a um os problemas pra que a gente possa desenvolver uma cadeia que funcione como um todo então eu acho que é este diálogo e esses desafios que nós estamos enfrentando e com a possibilidade dessa oportunidade que está sendo apresentada que eu espero que nós possamos aproveitar pra juntos tentar nos entender e construir aquilo que vai fazer com que a gente possa maximizar como nós discutimos esta política no Brasil agora é uma política que eu diria tripartite sem as três pernas é que nem uma cadeira não para de pé é governo o governo o governo tem um papel importante como indutor e o governo é que induz o desenvolvimento da indústria tanto do operador quanto do supridor é o operador que traz a sua demanda como indutor do crescimento do mercado e é o fornecedor que tem que investir para que esse fornecimento aconteça se este tripé não acontecer o nosso conteúdo local não vai parar de pé obrigado deputado obrigado Antônio Zé por favor bom tentar responder algumas das perguntas que foram feitas e que ficaram ao meu ver não foram completamente respondidas primeiramente queria chamar a atenção para o plano Brasil Maior o plano ele tem os focos principais é desenvolvimento de fornecedores inovação pesquisa e desenvolvimento acredito que uma boa gestão dentro desse plano pode complementar de forma bastante eficiente os os gaps que a gente está apontando aqui que acontece com relação política de conteúdo local específica dos contratos efetivamente muitos dos senhores participam dos fóruns de discussão e efetivamente coisas vêm acontecendo então se discute os regimes se discute uma série de outras coisas foi introduzido agora assinado pela Petrobras BNDES Nova Petro que tem um foco bastante interessante que pensa na indústria nacional na indústria com DNA como se está dizendo aqui este é um ponto que realmente nos preocupa lembrando que a política de conteúdo local não faz distinção como foi dito aqui a empresa nacional é aquela que está instalada aqui produzindo seu bem e seu serviço aqui não tem essa distinção eu vou ter conteúdo local aí de qualquer maneira sendo ela com DNA nacional ou não tá então pode ser um fato perverso pode ser um fato perverso mas acontece que a gente está gerando emprego está atendendo as necessidades da indústria à medida que elas vêm se instalando e é lógico que a gente gostaria que a indústria nacional com DNA nacional fosse mais agressiva que entrasse mais de cabeça no processo mas cada um tem as suas limitações e a gente tem que respeitar isso mas lembrando que a indústria operadora vai precisar desses bens e serviços e aquele que fornecer acontecerá por meio dele não tem outra forma de acontecer efetivamente nós estamos sim olhando para a indústria com DNA nacional como foi dito aqui e algumas coisas já vêm sendo discutidas dentro do plano Brasil Maior com este entendimento com relação a pesquisa e desenvolvimento a gente espera que tudo isso possa ser agregado dentro de políticas específicas que podem sair a partir do plano Brasil Maior não me parece um pouco complicado você abrir mais do que a gente já vem abrindo na política de contato local dos contratos especificamente porque realmente nós tentamos ali avançar o máximo dentro da cadeia de fornecimento e isso tem seus prós e seus contos efetivamente a gente vem nesse dueto é porque eu falei da política do cobertor curto quando você faz para um lado você descobre o outro então a gente procurou ter um equilíbrio a eternização a gente acha que ela tem uma abrangência suficiente nós já tivemos propostas de aumentar aquela eternização propostas de diminuir a eternização e para os dois lados e a gente se mantém firme naquele processo que aquilo ali a gente entende que é importante que precisa ser colocado com relação ao repetro lembrando que o repetro ele foi finalizado no governo Fernando Henrique Cardoso tinha um objetivo muito objetivo que é a gente precisava atrair investimentos aqui para o Brasil está certo então o repetro ele veio nesse sentido a Petrobras entrou num processo de competição uso do repetro para caramba entendeu e a política de conteúdo local quando ela entrou no processo da forma como a gente se instituiu em 2005 ela passou a fazer um contraponto ao repetro bastante interessante porque o repetro ele não só possibilita a importação como tem um processo que a gente chama de importação ficta que você produz no Brasil ele sai fictamente do país e volta e isso tudo é repetro e a política de conteúdo local foi importante porque como você independente se ele sai ou volta você consegue saber se o cara tem conteúdo local ou não então independentemente disso você pode fazer todo o processo e você continua ainda contando como conteúdo local e isso em parte estancou vamos dizer assim aquele processo forte de uma importação de tudo você importava do papel higiênico o pacote pronto como você diz quando você compra a plataforma ela vem inteirinha até a mulher do cafezinho vem com a plataforma então é um negócio assim realmente é bastante importante todos esses regimes como eu coloquei aqui todos eles estão passando por algum tipo de 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 modificação em breve tá todos eles vão ter que pensar enquanto é outro local todos eles vão ter que pensar em inovação da mesma forma que eu mostrei no desfertilizante você tem direito ao regime desde que você mostre que você trouxe esse tipo de contribuição ao país tá e isso é uma coisa que é comum tá se você vai na Noruega Noruega é assim suspende o imposto de renda lá os impostos lá são maiores do que os nossos aqui mas assim se você traz esse tipo de contribuição à indústria você tem esse tipo você suspende o imposto de alguma maneira você trazendo esse tipo de contribuição em contrapartida então esse modelo nós vamos estar trazendo para todos os regimes que hoje estão colocando lembrando que a política de contato local é que realmente deu um pelo menos deu um equilíbrio com relação ao repeto que realmente estava bastante elevado eu acho não sei se ficou mais alguma coisa obrigado obrigado José senhor deputado eu posso se tornecer ser breve eu prometo ser breve sem dúvida nenhuma porque eu cometi aqui um equívoco eu respondi sua primeira pergunta e eu entendi que a mesa ia responder sua primeira pergunta e a gente ia responder por perguntas né bem primeiramente eu quero parabenizar aqui o Rio Grande do Sul seu posicionamento suas observações eu vou me ater a essa região aqui na verdade as empresas de eletroeletrônica que como a Autos também se posicionou e informar que a gente tem alguns a política de contato local para eletroeletrônico não está no pior dos mundos não nós temos alguns resultados já satisfatórios que foram realizados aí nos últimos anos né a própria Autos que se posicionou e colocou aqui um resultado desenvolvimento de um sistema fica ociosa lá com muita capacidade quer produzir mais que era 0% de conteúdo local aí há algum tempo hoje já consegue ter algum nível aí de fornecimento aí inclusive alto nível de fornecimento alto nível de conteúdo local então parabeniza deixa registrado é quanto a essa parte de P&D no no controle de conteúdo local é eu concordo aí com o Marcelo Mafra coloca que essa questão já é vista de alguma forma e até inclusive tem aí uma algumas sugestões inclusive pelo IBP de ter essa parte de P&D na verdade parte de investimentos toda sendo revista com a questão de revisão da resolução né então a gente entende sim que é uma boa prática se a gente conseguir reverter os investimentos para em prol da indústria inclusive com a participação aí de geração de inovações né o 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 sobre a participação especial sobre a utilização de verbas que hoje são necessariamente direcionados para universidades na verdade que possam inclusive continuar sendo direcionados para universidades mas com geração de inovação e inovação eu digo produtos né então ações que realmente investimentos que realmente gerem produtos finais que haja venda né que haja uma uma negociação de compra e venda no final do desenvolvimento na verdade na criação de equipamentos de bens e serviços é com relação aqui a questão do do finance que era aqui da epet que ele comenta aqui um um brilhante histórico né de como foi a a evolução do brasil aí indo lá no governo da aísa para ver que era 100% de vou chamar aqui sem 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 grande impacto aqui de reserva de mercado né 100% de reserva de mercado para a indústria nacional e o que a Petrobras entende hoje é que isso é não cabe mais né isso inviabiliza investimento com o nível de 276 bilhões de investimento que nós temos hoje a necessidade de arrecadação de capital em todo da onde a gente conseguir gerar né inclusive a Petrobras tem no seu plano de negócio uma política de desinvestimento para que a gente consiga realmente gerar caixa para efetivamente realizar os investimentos que são prioritários se a gente imaginasse pegando o do governo gás pegando o exemplo mais radical claro né se a gente imaginasse o dobro do investimento nacional que nós teríamos e a Petrobras investe ativamente aí em compras no mercado brasileiro nós o resultado disso seria a inviabilização de determinados projetos né na verdade a gente não estaria aí incentivando a indústria nacional a gente estaria é é a gente estaria aí desincentivando a indústria nacional ao passo de que a gente teria um sobrepreço de investimento e isso inviabilizaria alguns projetos né o valor de 276 bilhões a gente entende hoje a gente não as agências de avaliação de risco entendem hoje que é um limite para investimento rate então se a gente aumenta esse valor ao nível de conteúdo local que é exigido a gente estaria na verdade diminuindo nos projetos percebem então a gente entende isso como a gente segue a legislação a legislação ela é soberana a gente vai seguir efetivamente a legislação que foi estruturada porém a gente entende uma política de sobrepreço uma política de reserva de mercado como não satisfatória para a indústria mas danosa né o que a gente tem que verificar não é no processo de venda é no que fazer para que essas empresas sejam competitivas é atacar os atacar as variáveis que fazem a indústria nacional não ser competitiva em determinados segmentos ressalto também que o nível de conteúdo local dos empreendimentos da indústria petróleo e gás não são baixos os menores índices de conteúdo local que a gente tem atingido aí superam 60% de conteúdo local o que não é um índice pouco representativo nós temos alguns empreendimentos nossos índices que superam 95% de conteúdo local cito os gasodutos né então é claro assim como cada indústria é uma indústria cada empreendimento é um empreendimento e generalizar é um risco em qualquer uma das em qualquer uma das dos casos internamente a companhia o que nós temos feito é estudar cada tipo de empreendimento cada empreendimento efetivamente cada empreendimento que tem entre aspas CPF em que o conteúdo local é calculado exclusivamente para ele e esse cálculo é feito em cima de lista de bens e serviços então objetivamente cada empreendimento ele é um empreendimento único e que tem avaliação de fornecimento nacional calculado objetivamente eu dou exemplo aqui de um um ponto de entrega que a gente já tem aí algumas alguns empreendimentos desse tipo calculados em que eles variam entre 85% e 95% de conteúdo local a depender da característica do ponto de entrega então a lista de bens e serviços que compõem aquele ponto de entrega varia tanto que é um empreendimento basicamente padronizado mas os equipamentos que requerem por tamanho ou por aplicação podem variar entre 85% e 95% de conteúdo local então cada contrato que a Petrobras vai ao mercado vai ao mercado com o conteúdo local calculado em cima de bases em cima da lista de bens e serviços em cima de base de competitividade da indústria ok bem com isso aqui eu fecho a fala obrigado obrigado Dan obrigado Zé Botelho obrigado Marcelo obrigado Antônio pelas contribuições aqui se costuma dizer que quando se consegue manter o quórum das reuniões é porque a qualidade do debate está sendo boa eu espero que a gente consiga manter o quórum na segunda mesa que será coordenado pelo meu colega do deputado e queria propor que a gente encerrasse agora retomando as atividades às 14 horas pode ser com a segunda mesa que vai discutir então os resultados da política de conteúdo local nas atividades de exploração e produção de petróleo de gás natural para a indústria com a participação dos representantes do setor produtivo nacional muito obrigado e encerro os trabalhos desta primeira mesa do setor produtivo nacional do setor produtivo nacional do setor produtivo nacional